Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês, de Deus. Acaba a vida em algum dia, porque a vida, ela não entra. É uma vida que vai acabar em alguma hora. É a minha avó que fazia as comidas favoritas que eu gostava, que era a mãe do meu pai. Faleceu. Faleceu há muito tempo. E o meu pai foi no cemitério dela. Porque foi o aniversário dela. Nossa, eu tô com tanta saudade. Quando foi o dia que ela morreu, eu fiquei chorando. Chorando. O pai do meu pai, Cris, né? Que ele tá agora trabalhando. Ele ficou chorando. Porque era a mãe. Nossa. Não esperava por isso. Não esperava. Mas ela fumava também. Ela não parava de fumar e tomou a vacina. Daí ela ficou doente. Foi pro hospital de São Paulo. Sério, gente. Seríssimo. Seríssimo. Mas ela ficou com cuidados. Ficou com cuidados mesmo. Mas ela morreu. Ela morreu. Faleceu. Eu não esperava. Não esperava por esse dia. Não esperava. Mas tem a vida que não é eterna. E a vida que não é eterna. Você pode crescer, mas não pode viver a vida eterna. Você tem que viver por alguns dias. Que Deus mandou fazer. Quiser ficar. E quando chega o dia. Que Deus quiser. Levar a sua mãe e o seu pai pro céu. Não tem importância de chorar. Só fica triste. Mas. Sempre que alguém falecer. Ela tá aqui. É. Eu sei disso. Eu amo isso. Meu. Tchau, gente. Pala o reisdoso.